E uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que mais de 20% dos homens brasileiros abusam na hora de consumir bebidas alcoólicas. E neste período de festas, são os que mais se envolvem em acidentes. Os dados fazem parte da pesquisa Vigitel. Para saber todos os detalhes do estudo, basta acessar o Portal da Saúde na internet.